Pois é, sobre esse assunto a gente vai agora ao vivo para as ruas de São Paulo, o repórter Michael Mendes acompanhando. Michael, com esse aumento dos preços dos combustíveis a partir de hoje nas refinarias, como fica na linha de frente, hein, para o motorista os preços agora nas bombas? Olá Adriano, olá a todos que estão acompanhando o Jornal da Manhã. E a linha de frente vai ficar indigesta para todos os consumidores que já estão de mau humor, já acordaram de mau humor sabendo que vai ter que ir para o posto de gasolina ou um posto que tem que vender etanol ou diesel e vai ficar mais caro no bolso dele. Quem abastecia um carro, por exemplo, e gastava em média de 300 reais para abastecer o tanque, esse tanque agora vai ficar em torno de 350, 360, isso dependendo do posto que a pessoa for procurar o combustível. Olha só, depois de 77 dias sem aumento, vem uma bordoada na cabeça do consumidor, no bolso do consumidor. Agora vem esse aumento. Então o preço vai ficar assim, ó, de acordo com a Petrobras. A venda da gasolina a distribuidoras passará de 3 reais e 9 centavos para 3 reais e 24 centavos. É um aumento considerável. O consumidor fica se perguntando, ficou 77 dias sem aumento e quando vem o aumento, sobe mais de 15 centavos. Pois bem, vai acontecer isso em vários postos em todo o Brasil. Por exemplo, nesse aqui na região central onde eu estou, a gasolina comum está 6 reais e 99 centavos. E olha que é a gasolina comum. A aditivada passa de 7 reais. Então o consumidor vai ter que pechinchar nesse momento, porque existem sim alguns postos que fazem aquela promoção vendendo um pouco mais abaixo do mercado. Mas é sempre bom consultar a bandeira do posto e saber se a gasolina que é vendida ali é uma gasolina segura, né Adriano? Então, vamos lá.